Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário pela TV Câmara, boa tarde. Gostaria de prestar contas do meu trabalho enquanto vereador, hoje especialmente, tratando um pouco mais sobre o nosso dever de fiscalização dos serviços públicos. Agora, no verão, em que pese o período de chuvas ainda não ter vindo com grande força, mas, certamente, a chuva infiltra no asfalto e acaba causando a danificação do piso das ruas com mais facilidade, o que gera os buracos e as solicitações de manutenção. Como temos rodado por vários bairros e recebido também a sugestão e o requerimento de vários moradores para nós intervirmos nessas situações, querem, então, prestar conta de alguns casos que nós indicamos a solicitação que foram resolvidos. Então, o primeiro caso, peço que a técnica coloque a foto, por gentileza, trata da Avenida Lucas Nogueira Garcês. Aí, essa avenida foi solicitada por uma comunidade, né? Essa avenida é a beira, a Nova Jacareí, Esperança, a própria terra de São João, lá no comecinho. E essa avenida necessita, de fato, de uma melhor sinalização. Então, ela está com a sinalização desgastada e alguns pontos de travessia estão perigosos, a questão da faixa de pedestre. E queríamos reforçar aqui um pedido já feito anteriormente para que, dentro da possibilidade, a prefeitura, se não puder construir a ciclovia, que pinte uma ciclofaixa nesta avenida, pois é grande o número de moradores que utiliza, nesse caso, a bicicleta, não só para lazer, mas usa a bicicleta como meio de transporte para trabalhar no centro da cidade, nas empresas. Então, o fluxo de bicicleta nessa avenida é muito grande. Aproveitando que tem um lado, já que tem acostamento, é uma vida larga, daria para pintar uma ciclofaixa, nem que se fosse a marca, só dando mais proteção aos nossos ciclistas. Então, reforçar esse pedido, nós encaminhamos esse pedido, amanhã estaremos em reunião com o secretário Tomás para encaminhar isso, mas fica aí o pedido formalizado publicamente. O próximo caso, entrando um pouco no que o vereador Edgar também colocou, e nós participamos aqui no começo do ano, numa reunião do Consegue, é a questão da segurança. Daí, Edgar, queria compartilhar com você, a PM ia fazer a mesma audiência pública que teve em São José dos Campos, ia fazer em Jacareí. Só que era no período eleitoral, ia ser aqui na Câmara, já estava tudo acertado com o coronel Paulo Henrique. Porém, por ser ano eleitoral, a Polícia Militar suspendeu, e daí sobrou só a data que foi realizada, acho que na Unip, em São José. Eles realizaram lá, mas existe o comprometimento, não sei se ele já fez contato com o vereador Arildo, de fazer essa audiência sobre segurança pública agora, na cidade de Jacareí, aqui nesse plenário. Já tinha sido aprovado na época por mim, enquanto presidente. Pela questão eleitoral, a PM recuou em todos os locais, manteve a programação, que no caso de São José, coincidentemente, era pós-eleitoral, então por isso esteve lá, mas ele prometeu que fará uma aqui. Nós realmente participamos da reunião do Consegue, e é uma questão que tem que ser debatida amplamente, porque tem vários desdobramentos, mas fortaleço aí, inclusive o nosso trabalho com relação ao COI, de iniciarmos esse trabalho junto à Associação do Comércio de Jacareí, para ver a viabilidade disso. Daí eu queria que ele colocasse uma foto, essa foto está até bem bonita e não mostra aí as questões que acontecem, lá do Espaço Liberdade. Tem recebido muita reclamação dos moradores, no dia da reunião do Consegue tivemos isso, a vereadora Ana também é moradora lá, eu moro no Campo Grande, então passo por essa área sempre. Lá na Pracinha do Caçununga, que infelizmente já estão apelidando de Cracolândia do Caçununga, está realmente uma situação insustentável, nós precisamos de uma intervenção lá, de vários segmentos, não só a segurança, não só a ação ostensiva, mas a área da assistência social, porque realmente está preocupante, e a ideia é que possamos ter uma reunião coletiva entre os vários secretários. Estou tentando agendar isso com o secretário de governo para ver qual ação coletiva nós podemos tomar para diminuir esses problemas na região do Jardim de Liberdade e Caçununga. Outro ponto, que foi uma solicitação, peço a técnica colocar a próxima foto, relativo aí à solicitação de manutenção da rua Nicola Capuz, lá na cidade de Jardim, então acompanhamos, estivemos lá com os moradores, essa solicitação, ela foi atendida, então está aí o antes e depois, prestando conta, então a população teve esse serviço aí atendido. A próxima foto é agora na região do Terras de São João, também a mesma coisa, o problema aí de manutenção, acompanhamos, estivemos lá e teve uma bela melhoria do local, pode passar, acho que a próxima foto ainda é agora em outra rua, lá do Terras de São João, estivemos fiscalizando esse serviço, ficou realmente muito bom o trabalho, e por fim, um pedido, nós lutamos bastante para que fosse pintada essa faixa em frente à Escola Silvio Silveira, agora falando com o pessoal do Parque Brasil, Santa Maria e Prolongamento de Santa Maria, porém só a faixa não está sendo bastante, no horário de pico, realmente o grande número de alunos aí, os motores não estão respeitando a faixa, infelizmente é uma questão cultural, e daí a nossa solicitação é que se instale agora um semáforo de pedestre, e na dificuldade de se instalar o semáforo de pedestre, até lá que os agentes de trânsito, os marronzinhos, intensifiquem a fiscalização, porque trata-se da segurança de nossas crianças entrando lá na unidade escolar. Por fim, temos uma outra solicitação, uma foto aí para ilustrar, com relação ao início dos trabalhos do SAMU, foi matéria aí no Diário de Jacareí, sobre essa situação, parece que um posicionamento da Secretaria de Saúde, que ainda não tem um prazo estabelecido, e eu fiquei confuso, porque no final do ano passado nós recebemos uma notificação da Secretaria de Saúde, oficial, respondendo e estabelecendo esse prazo. Então, eu oficiei novamente, para que possamos ter um posicionamento sobre isso, e sabemos que as garagens, as bases ambulâncias estão sendo construídas, lá na Santa Cruz dos Lázaros, na UBS. Então, é um importante serviço para a cidade, que sofremos aí por ter só apenas uma base do Corpo de Bombeiros, de um lado da cidade, o serviço de resgate está lento, está perigoso, e o SAMU vem a diluir um pouco esse tempo, essa demora do resgate, então a gente precisa avançar nisso. Então, reforçar aí os moradores que a gente está nessa luta. E também falar um pouco da questão da crise hídrica, teve uma reunião bastante importante em São José, com os prefeitos, e eu recebi em meu gabinete, eu quero aqui me solidarizar com o engenheiro Rogério, um engenheiro que trabalha na área hídrica, bastante conhecedor, que já trabalha em indústrias e empresas com soluções ambientais, e queria sugerir uma coisa que formalizei isso ao prefeito, que a médio e longo prazo, nós que já estamos fazendo a lição de casa e tratando o nosso esgoto, então hoje nós já chegamos a 70% de esgoto tratado, que possamos dar um passo importantíssimo na questão da água do nosso município, que é o seguinte, hoje Jacareí coleta sua água no Rio Paraíba, aqui na região do Campo Grande, essa água é fornecida a toda a cidade, que vira esgoto, esse esgoto é bombeado, precisa ser um tratamento de esgoto, lá na saída de Jacareí, na Malachiácide, e é devolvida, esse esgoto tratado em forma de água, novamente no rio, essa água que nós devolvemos, ela é mais limpa do que a água que nós pegamos, aqui no Campo Grande, não é ainda uma água potável, mas é uma água mais limpa do que a que pegamos para tratar, então vejo que nesse momento de iminente falta d'água, um caminho importante é nós reutilizarmos essa água, ao invés de devolvermos essa água, que é o antigo esgoto, no Rio Paraíba, que possamos bombeá-la, para a nossa estação de tratamento de água aqui, porque daí, nós criaremos um circuito dentro da cidade, onde precisaremos cada vez mais, menos tirar a água do Rio Paraíba, se nós tratarmos a própria, se pegarmos o esgoto já tratado, e transformarmos em água potável novamente, nós poderemos utilizar 70% da nossa água, que já circula dentro do circuito municipal, e precisaremos de apenas 30% de água do Rio Paraíba, que com isso dependeremos menos do Rio Paraíba, e ficaremos menos vulneráveis à falta de água, e à questão dos níveis da represa, então, é uma solução possível, apenas para cidades que tratam o seu esgoto, e transformam o seu esgoto em água potável, ou água quase potável, que é o nosso caso, e nós estamos já com essa possibilidade, então, que possamos incluir nos próximos orçamentos, o estudo de bombear a água, que devolvemos para o Rio Paraíba, para a nossa estação de tratamento de água, e ela seja reaproveitada, assim, não dependeremos tanto, ou 70% menos, do nível do Rio, e do nível das represas, então, fica aí, essa dica, por fim, deixo aqui meus contatos, para todos os cidadãos, que queiram acompanhar nossos trabalhos, fica aí aberto nosso gabinete, na rede social, e diretamente nosso site, obrigado, e uma boa tarde a todos. nós vamos enكمנar a tinta, vamos lá, e aí, vamos lá, Obrigado.